oi olá olá já vou mostrar o endereço, não, endereço não, telefone instagram pitanga underline doce esse é o telefone e o endereço shopping valtier popular primeiro andar ala lilás box 38 você tem modelos até qual tamanho? até o 44 até o 44, olha cada coisa linda, veste até o 42, 44 nossa, mas esse aqui não veste mais? esse aí é uma exceção, esse aí veste até o GG até o 48, né? tá quanto? o vestido novo também, esse tá no 99 99 o que? os dois? os dois os dois, 99 reais, quantas peças? 4 peças 4 peças pra você pegar esse preço aí os outros até 44, olha que blusinha fofa e saia linda esse é o 85 o que? o conjunto? o conjunto o conjunto 85 ali é seu também? ali é nossa, ali é uma promoção que dá 30 reais oi, a gente, promoção 30 reais qual material é esse aqui? esse é o bengaline é, bengaline e esse conjunto? o conjunto da Zona que tá na 89,90 com calça jogger várias cores muito fofo e meu GG macacão, duna com bolso 89,90 89,90 várias cores, né? os vestidos também são quase 89,90 olha só, gente cada um lindo esse é viscolinho esse de trás é duna ui, que macacão perfeito, né? tá 99 perfeito 99 tem bolso? tem bolso 99 tem outras cores? tem tem primeiro preto e pink e ele veste até 44 também? veste até 44 muito lindo olha lá dentro ela tem muita mercadoria olha aquele macacão, gente vermelho vestidos e estampados olha lá o macacão rosa olha esse e esse quanto? esse é 99 99 tem bolso? tem, né? tem bolso forrado tem bolso é forrado tem bolso gente esse é o conjunto que a gente mostrou olha esse vestido também com alça a alça tem elástico escolinho olha aquela saia que eu mostrei ali no conjunto que lindo tudo muito lindo aqui, gente na Pitanga Doce ela era lá do Shopping Tel e veio para o Valtier e esse conjunto aqui? esse conjunto ela vem sem nome veste até um GG e G1 é, veste até um 48,50 né? eu também estampas lindas com Tucano tudo lindo o vestido verde também está lindo em Duna querida seguidora já assistam um pouquinho ih, caiu alguma coisa dos anúncios para me ajudar se inscreva no canal dê like beijos até o próximo tchau 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 Obrigado.